Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Abençoados com todas as bênçãos. Que maravilhosa semana. Eu estou aqui, minha amada Liz, Devin e eu. Observando pelas câmeras de Telegrácia os testemunhos. E as boas-vindas. Bem, enfim, eu sei que vocês estão se gozando. E Martinsinho, quarta-feira, essas instruções claras. Que você seguiu aí. O Espírito te usou com gosto e gana. Para nos ministrar, para ministrar a amada. Que é pela qual nós vivemos. Assim que felicitações. Por todo esse fim de semana que vocês passaram. As instruções que levarão para cada igreja. Eu recebo que vocês saem com o entusiasmo, com o zelo que esta preciosa palavra merece. Que nos fez tanto, né? Bem, estive escutando a Martim. No tema de... Falar, pensar, sentir. Tendo o mesmo parecer. Que esse... Ou essa é a diferença do ministério crescendo em graça. Ante todas as nações. Porque você sabe. Que no tema... No tema dessa quarta passada. Falamos sobre a Babel moderna. Que ali, na velha Babel, Deus confundiu sua língua e não se entendia. Pois hoje há uma nova Babilônia. Que a pessoa fala uma coisa, o outro fala outra. E enfim, não andam na unidade do Espírito. E chamamos isso de a nova Babilônia. Que é composta de todas as igrejas protestantes, juntamente com a católica. Que todas têm um tema diferente. Todas diferem. Por isso é que tem tantos nomes. Por isso é que há tantas religiões registradas. Com diferentes normas. Diferentes regras de fé. Porque não andam na unidade do Espírito. Senão, teriam uma só regra. Como... Tem o ministério crescendo em graça a nível mundial. Temos uma mesma regra. Porque todos falamos o mesmo. E todos pensamos o mesmo. E todos sentimos o mesmo. Portanto, não podemos ter outro sentir. Ou outra crença. Mais do que uma. Uma trombeta. Uma voz. Uma mensagem. Um evangelho. O evangelho da graça. Pois, para hoje, Eu tinha uma curta palestra com vocês. Depois que Martim excelentemente ministrou a nós essa bela mensagem quarta-feira passada. Pois, eu olhei o propósito da graça. E, ao pensar no propósito da graça. Isso me conduziu a Tito. Tito capítulo 2, verso 11, que diz... Diz... Diz desta forma. Diz... Porque a graça... Se manifestou para a salvação a todos os homens. E entendemos que a graça não vai salvar a todos, porque não foi destinada para todos. Mas, a esses que foi destinada, a graça é para eles, mas não para salvá-los espiritualmente nem eternamente, porque isso foi feito pela morte e o sacrifício de Jesus Cristo. Assim, que... De que salvação ele está falando aqui? De um segundo aspecto. Na vida diária. No desenvolvimento dessa vida eterna que já possuímos. Diz assim... Porque a graça... Repetindo o verso 11. De Deus... Se manifestou para a salvação a todos os homens. Diz... Ensinando-os... Que... Renunciando à impiedade e aos desejos mundanos... Vivamos neste século sóbria, justa e piedosamente. Veja que detalhe mais importante há aqui. A graça... Não obriga. A graça ensina. A graça é um espírito... Dócil... Que... Pega o crente que está a salvo... Segue... Continua purificando ele. O que diz aqui que um dos aspectos da graça... O próximo verso diz... Guardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa... Do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Que isso já tomou lugar. Que se deu a si mesmo por nós. Para nos redimir de toda iniquidade. E purificar para si... Um povo próprio. Zeloso de boas obras. Veja o que diz aí. Para purificar. A graça purifica. A graça vai te ensinando. Ela é paciente. Ela é... Um mestre... De todos nós. Os que... Temos o espírito de Deus morando em nós. Portanto... Ela é o mestre. E é o mestre dócil. Que vai... Te pega este ano. Ou no segundo ano. Ou no terceiro ano. E vai tratando contigo. Até... Que tira de você um desejo mundano. Até que te muda outro. E vai, enfim, trabalhando com o casal. Ou com o jovem. Ou com quem seja. Com o ancião. A graça te pega. E te purifica. Porque ela é um fogo. Você lembra? Da poesia... De Lisbeth. Dizer... Que é um fogo. Que você não tem medo dele. Porque... É para sacar medida de você. É um fogo purificador. Que vai tratando... Contigo. Vai tratando com a família. Vai tratando com a igreja. Em geral. A conduz. Olha. Nesta semana. Eu não estou... Aí com vocês fisicamente. Ainda que esteja... Aí presente. Na boca de vocês. É um espírito de graça. Aquele... Que se manifesta aí em Bogotá. Mas eu estou bastante longe de vocês. No entanto. A graça... Me conduz... A viver aí com vocês. E eu não tive que ir para que vocês fossem. Vocês estão numa excelência. E numa obediência. Antes não. Antes... Se o apóstolo não for... Eu não vou. Pois veja. Agora... Eu vou em espírito. Não tenho que estar fisicamente. Ainda que... Lhes confesso. Que eu não vou... Eu não estou... Aí por instruções do espírito. Senão... Eu estaria aí com vocês. Gozando-me. E vendo e olhando... Vossa... Boa ordem. Assim que... Esta semana... Esta segunda semana de outubro... Que escolhemos... Para celebrar... Esses... Para celebrar... O seminário três em um... E dizemos três em um... Porque você já sabe que... Estamos celebrando três aniversários em um. Assim que... A graça... Tem... O poder... De ensinar. E ela sim... Que ensina bem. Porque... Ela penetra... No interior... No teu espírito. E então... Em troca... Teu espírito... Uma vez alcançado... Começa... A enviar... Câmbios... Ao corpo físico... De tal modo que... Como escutei nesta semana... Martim me disse... Que foi um casal... Desde Orlando... Na Flórida... E eles tinham... Uma mentirinha de cigarro... Então... Diz que de repente... Lhe tiraram o véu... Porque isso aí é um véu... Os vícios... São um véu... Os alimentos... Maus... São um véu... Que a pessoa tem... Então de repente... Isso... Se converte para você... Em revelação... E diz que... Ela com sua... Ele com sua esposa... De repente... Pegou a caixa de cigarro... Jogou fora... E finalmente... Guardaram um só... Bom... Esse é o último... Que vamos fumar... E nem puderam... Mudou até o sabor... E depois de tudo isso... Depois que o espírito de graça... Te limpa... Te limpa... Te purifica... Depois você vê... As tonteiras que você fazia... É como uma chaminé... Botando fumaça para cima... E se Deus quisesse que você botasse fumaça para fora... Teria feito uma chaminé no teu crânio... Para que a fumaça saísse por aí... E a pessoa vê a besteira... E o dano que o cigarro faz... Mas enquanto não tirarem o véu de você... Olha... Podem tirar o véu de Jesus Nazaré... De você... Podem tirar o teu véu em relação... Sem número de outras coisas... Mas... Esse aí é um véu que tem que ser tirado de ti... Para que resplandeça... Para que a graça... Te purifique... Ela vai purificando... Alcançando... Vai te arrumando... Até que... Encontra essa bela pessoa... Até que encontra... A esse abençoado... A essa abençoada... Que ele chamou... A purificou... A mudou... E agora... É uma bênção para o mundo todo... Teu caráter muda... Muda... A tua forma de tratar com teus filhos... A tua amada... Ou ao teu amado... Produz câmbios... Mudanças... Porque... Que melhor... Mestre... Do que o espírito de graça... Numa vida... Assim que... Eu... Envio todos vocês... Que regressam a seus países... A seguir... Iluminando... Com o seu testemunho... Seguir alcançando vidas... Porque... Ainda restam... Umas ovelhinhas por aí... Enquanto vem... A transformação... Restam... Umas ovelhas... Que tem que ser alcançadas... E elas chegarão... Elas vêm a caminho... Estão quase entrando... Igual que a transformação está quase... Por chegar... Assim que... Tem sido um gozo... Compartilhar com vocês... E vê-los... Esses dias... Que vocês têm estado aí... Desde quarta... Quinta... Sábado... E hoje... Domingo que... Culminamos... Esses... Três seminários... É... Três em um... É... Outubro... 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 Dia treze... Sim... Treze de outubro... É... É que estamos hoje... Né Lisbete? Que dia é hoje? Treze... É... Que bom mês... Como o tempo avança... Você gostaria de segurar o tempo... Aguentar o tempo... Mas é que a Terra vai numa velocidade... De seiscentos e sessenta e seis milhas... Por hora... Ou... Por... É... Uma velocidade incrível... Que o tempo vai... Por isso você nota... Que o tempo vai avançando tanto... E diz... Mas meu Deus... Já estamos em outubro... Já estamos na metade de outubro... E por aí... Espere... Porque de repente... Você abre e fecha os olhos... E já estaremos em dezembro... E... Por aí... Um novo ano... Abençoados... Com todas as bênçãos... Les amo tanto... Les amo muito... Vocês são... A razão... De todo o propósito... Da minha vida... Eu descobri isso... Quando o Senhor me chamou... E me revelou esta palavra... Entendi... Que minha vida... Tinha que ser entregue... Por todos vocês... E que maravilha... Ver... Vocês... Dando esses testemunhos... Tão lindos... De todos os países... Você que chegou... De tão longe... Mas... Que lindo... Que tu és um instrumento... Para que saibam... Qual é o verdadeiro... Propósito da graça... As pessoas... Caluninho... Sobre nós... Elas pensam... Que eu sou uma pessoa desordenada... Que eu sou uma pessoa má... Uma pessoa viciada... Uma pessoa que... Toma o dinheiro... Que vivo por dinheiro... E não sabe... Que olha... Essas instalações... Que vocês estão... E... Todos esses canais... E... Telegrácia... E... Netgrácia... As páginas... Tudo... Que vocês semeiam... É investido... No reino... E naturalmente... A pessoa... Claro... Participa... Porque aquele... Que trabalha para o altar... Deve participar do altar... Mas... Nosso propósito... É ser de bênção... Para você... Não te pedimos um centavo... Se você não está iluminado... Se está iluminado... Você tem uma dívida... Com a graça... E é que... Esta graça... Tem que chegar... A todas as nações... Porque quando a graça chega... Chegou o mestre... De mestres... Chegou a mestre... De mestres... Chegou tudo... Porque... O espírito de graça... É... Muito mais poderoso... Do que esse espírito... De escravidão... Que houve no mundo... E ainda está... Porque os religiosos... O mantém... Mas nós... Crescemos em graça... E... Nos deixamos ensinar... Por esse espírito de graça... Usamos muito... Martinsinho... Descansa um pouquinho... De todo... Toda essa agitação... De todos esses dias... Esses colaboradores... Em Bogotá... Estamos orgulhosos de vocês... Eu... Agradeço... A vocês... Em nome de cada um... Que foi por aí... Vocês tornaram suas vidas... Tão lindas... E tão preciosas... Com... O seu transporte... O seu trato pessoal... Com seu gesto... Com seu serviço... A cada um... Eu... Agradeço a todos vocês... O Ministério Crescendo... Em Grácia... Na Colômbia... Abençoados... Com todas... As bênçãos... Os amo muito... Até logo... Agradeço a todos vocês...